O que nós percebemos é que houve um avanço no sentido de muitas famílias já terem tomado consciência e de separarem o lixo já nas casas. Penso que o mais importante no momento é continuar a reciclar e que outras famílias aderem a esta ideia. Eu dei uma volta pelos módulos 1, 2 e 3 e percebi que muitas famílias já aderiram à ideia, mas muitas outras famílias ainda poderiam colaborar com o grupo Nova Conquista, esta associação que nasceu com a finalidade de nos ajudar a cuidar da nossa cidade, limpando a nossa cidade, porque se trata de levar embora aquilo que nós não aproveitamos mais e eles passam pelo processo de prensa e depois é vendido e que tem um retorno financeiro para as suas famílias. Então o mais importante, eu diria a você lá de casa, é reciclar, ou seja, já separar aquilo que é reciclável para que assim facilite também o processo deste grupo Nova Conquista.